Tira a roupa Se assuste, não me ache um maluco Isso é vontade Vontade do seu corpo Depois eu te explico Deixa eu fazer contigo O que ninguém fez O que ninguém fez Desliga logo essa televisão Aumenta o ar condicionado pra fazer calor Eu não quero fazer sexo Eu quero fazer amor Vou começar pelo cabelo Beijar teu corpo inteiro Eu vou te sufocar E se faltar o ar Faço respiração boca a boca E se faltar o ar Faço respiração boca a boca Desliga logo essa televisão Aumenta o ar condicionado pra fazer calor Eu não quero fazer sexo Eu quero fazer amor Vou começar pelo cabelo Beijar teu corpo inteiro Eu vou te sufocar E se faltar o ar Faço respiração boca a boca E se faltar o ar Faço respiração boca a boca Se faltar o ar Faço respiração boca a boca E se faltar o ar Faço respiração boca a boca Junho azevedo pra vocês Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o ar No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copia das minhas chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bonde e um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você 7, 3, 9, 8, 4, 3, 5, 5, 6, 4 É o número do sucesso rapaz Se você já tem a copia das minhas chaves O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bonde e um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bonde e um café croaçando As cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você CDB Recordes Até o final Eu e você Não casa com ele Ele não merece o seu amor Escute os meus conselhos Não casa com ele Por favor Fiquei sabendo que você tá de namoro E que anda falando até em se casar Só porque ele tem um carro novo É cheio da grana e gosta de ostentar Mas eu preciso lhe dizer a verdade Dinheiro não compra felicidade Não sou seu dono Não ando em você Mas tenho um pedido Pra te fazer Não casa com ele Ele não merece o seu amor Escute os meus conselhos Não casa com ele Por favor Não casa com ele Pra depois não se arrepender Não vale a pena viver de aparências Você e ele não tem nada a ver Mas eu preciso lhe dizer a verdade Dinheiro não compra felicidade Não sou seu dono Não mando em você Mas tenho um pedido Mas tenho um pedido Pra te fazer Não casa com ele Ele não merece o seu amor Escute os meus conselhos Não casa com ele Por favor Não casa com ele Pra depois não se arrepender Pra depois não se arrepender Não vale a pena viver de aparências Não vale a pena viver de aparências Não casar com ele Não casar com ele Não casar com ele Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Oh, paixão de uísque Oh, paixão de uísque Eu beijo pra vocês Sofrer a gente sofre Mas de amor ninguém morre Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito minutiva E de mão dadas Com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olha no relógio Já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo, no espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira No café Tô naquela blusa Que eu sei que é azul Só pra me irritar Insiste em dizer que não é Eu tô na solidão do elevador Do teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Fala mais por um mês Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Eu tô aí Mesmo sem estar Júnior Azevedo pra você Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira No café Tô naquela blusa Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar A gente só dá valor Depois que pede Júnior Azevedo pra você Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou Beijou a boca errada Lembrou da bocaceta Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou Beijou a boca errada Lembrou da bocaceta Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Já esqueci meu nome O time que eu torço Mas dela eu não esqueço Sofre 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 Mas de amor ninguém morre Vendi a minha casa De portas fechadas Com as lembranças dela Vendi Vendi meu carro Vendi meu carro Porque dentro ainda tinha O perfume dela Meu celular do rei Para o mendigo Que me pediu Um trocado Voltei a estar caseiro Só pra te deixar No meu passado Só esqueci de arrancar Esse amor Do meu coração Eu já comprei Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Eu tô bebendo todas É por causa dela Que eu pago o preço Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Já esqueci meu nome O time que eu torço Mas dela eu não esqueço Vendi a minha casa De portas fechadas De portas fechadas Com as lembranças dela Vendi meu carro Porque dentro ainda tinha O perfume dela Meu celular do rei Para o mendigo Que me pediu Um trocado Voltei a estar caseiro Só pra te deixar No meu passado Só esqueci Só esqueci de arrancar Esse amor Do meu coração Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Eu tô bebendo todas É por causa dela Que eu pago o preço Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Já esqueci meu nome O time que eu torço Mas dela eu não esqueço Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Eu tô bebendo todas É por causa dela Que eu pago o preço Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Já esqueci meu nome O time que eu torço Mas dela eu não esqueço Júnior Azevedo pra vocês Eita nóis Sofrer a gente sofre Mas de amor Ninguém morre Com o seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Só lá no fim Cê vai saber com quem Que eu te trai Eu sou louco Pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai no chora agora E ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço Bem agora Cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor te trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Cê vai saber com quem Que eu te trai Eu sou louco Pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai no chora agora E ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor te trair Com a moça do espelho Eu sou louco Pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai no chora agora E ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo A luz amarela do quarto Em que a gente dormiu Por dois anos e uns dias Me fez relembrar Que eu sabia de fato Que era ser feliz Deslize ou vontade própria Eu tranquei a porta Abri a janela Pulei pra bem longe Da felicidade E aí que eu caí As coisas não iriam Tão bem entre nós Mas nada justifica Uma traição Errei Admito que foi Minha culpa Já sabe Minha opinião Já deixei minhas coisas Lá de fora Já que insiste Que não vai embora Não me olhe assim Que eu não mereço Hoje eu sou alguém Que eu desconheço Já que desonrei Nossa família Isso ia acontecer Um dia Uma hora As coisas Vem à tona Eu aceito O seu não Traição Não tem perdão Oh, paixão Sofrer A gente sofre Mas já morre E morre Júnior sem velho Pra vocês As coisas Não iam Tão bem Entre nós Mas nada Justifica Uma traição Errei Admito Que foi Minha culpa Já sabe Minha opinião Já deixei Minhas coisas Lá de fora Já que insiste Que não vai embora Não me olhe assim Que eu não mereço Hoje eu sou Alguém Que eu desconheço Já que desonrei Nossa família Isso ia acontecer Um dia Um dia Uma hora As coisas Vem à tona Eu aceito O seu não Traição Não tem perdão Já deixei Minhas coisas Lá de fora Já que insiste Que não vai embora Não me olhe assim Que eu não mereço Hoje eu sou Alguém Que eu desconheço Já que desonrei Nossa família Isso ia acontecer Um dia Uma hora As coisas Vem à tona Eu aceito O seu não Traição Não tem perdão Uma hora As coisas Vem à tona Eu aceito O seu não Traição Não tem perdão Junho Azevedo pra você Oh Sofrência pesada Quem é você Que chega assim do nada E me rouba inteiro E tira minha paz E traz o meu desespero Que faz meu coração bater Descompassado assim Quem é Quem é Quem é Quem é Quem é você Que quando vai embora Me deixar no frio E a sua falta faz Meu mundo tão vazio Eu quero Eu preciso saber Quem é Quem é Quem é Quem é Quem é Você Que me mata de amor E vai embora Não avisa nem o dia Nem a hora Nem se vai voltar Pra me amar Quem é Quem é Sofrer a gente sofre Mas de amor ninguém morre Oh Paixão Quem é você Que quando vai embora Me deixar Me deixar no frio E a sua falta faz Meu mundo tão vazio Eu quero Eu preciso saber Quem é 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 Você Que me mata de amor E vai embora Não avisa nem o dia Nem a hora Nem se vai voltar Nem se vai voltar Pra me amar Quem é Quem é Você No telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a dor de gabana Pra lembrar Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele E tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Júnior Azevedo Júnior Azevedo Júnior Azevedo Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a dor de gabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Gassum Desce aqui na minha mesa Mais uma cerveja Eu vou beber e chorar Se eu der vexame e cair aqui Não precisa me levantar Gassum Eu sou mais um apaixonado Que sofre sozinho na mesa de um bar Mas eu sofro com razão Hoje o meu grande amor Vai se casar Será que já me esqueceu Amando alguém que não sou eu Eu preciso saber Eu preciso saber Atendo o telefone Mesmo que eu não seja mais seu homem Eu preciso te dizer Parabéns pelo seu casamento Mas quero que saiba a verdade Tem alguém chorando por você Do outro lado da cidade Não tente viver de mentiras Não tente viver de mentiras Pois só eu te levo pro céu Vai casar com ele Mas foi comigo a sua lua de mel A gente só dá valor depois que perde A gente só dá valor depois que perde Oh, sofrência Junho Azevedo pra você Será que já me esqueceu Amando alguém que não sou eu Eu preciso saber Atendo o telefone Mesmo que eu não seja mais seu homem Eu preciso te dizer Parabéns pelo seu casamento Mas quero que saiba a verdade Tem alguém chorando por você Do outro lado da cidade Não tente viver de mentiras Não tente viver de mentiras Pois só eu te levo pro céu Vai casar com ele Mas foi comigo a sua lua de mel Parabéns pelo seu casamento Mas quero que saiba a verdade Tem alguém chorando por você Do outro lado da cidade Não tente viver de mentiras Não tente viver de mentiras Pois só eu te levo pro céu Vai casar com ele Mas foi comigo a sua lua de mel Eu... Eu... Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho, sua boca pra beijar Um dia uma cigana leu a minha mão Falou sobre o destino do meu coração Que daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu te confesso que na hora duvidei Lembrei de tantas vezes que eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas, eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Sola descarado Sofrença, Júnior, servido pra vocês Sofrer a gente sofre Mas de amor ninguém morre Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas, eu ia te conhecer Foi só você chegar Foi só você chegar Foi só você me olhar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho, sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Tá lindo demais Dinha Zepeda pra vocês Oh, cara seu bandido